Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar sereias Sempre quero mergulhar Você sempre tá aqui na praia? Ah, eu gosto de passar o fim da tarde aqui Ah, então você deve estar sabendo da história da sereia de São Conrado, né? O quê? Você vai me dizer que você não tá sabendo da história da sereia de São Conrado? Não, não, não sei Todos os surfistas daqui estão falando só disso Essa história parece interessante Me conta mais Bom, no final da tarde, nós surfistas, a gente vê um vulto passando lá no fundo do mar Um vulto? No começo a galera pensou que era um golfinho Golfinho? Ou uma tartaruga Tartaruga? E tem alguns surfistas que pensavam que era um tubarão Tubarão? Mas só que meu amigo Marcos, ele viu direitinho o que é Ele viu o quê? Ele viu uma sereia Ele ficou maluco Maluco como? Ele disse que ela era linda Linda? Sim, cabelos cheios Um biquíni azul E uma linda cauda azul marinho Com escamas que brilhavam com o pôr do sol Uau, ela parece ser bonita Sim, estou doido pra conhecer Eu também, isso parece interessante Sim Eu tô achando uma coisa estranha O quê? Todo dia eu te vejo entrando no mar E daí? E daí que... Como você não tá sabendo dessa história da sereia de São Conrado? Ué, sei lá Mas tá todo mundo comentando dessa sereia aqui na praia Ah, é que eu sou meio tímida, sabe? Ah, tímida Não sei Tem alguma coisa com essa menina Ela deve saber de mais alguma coisa sobre essa sereia Tchau 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 Vou ligar pra essa garota agora Acho que o Maire Porque é o número dela Agora é só esperar Alô? Alô, Mariana? Sim. Sou eu, Gabriel, surfista da praia. Oi, Gabriel. Ué, como é que você conseguiu meu número? Ah, perguntei por aí. Nesse bairro todo mundo conhece todo mundo. Ah, tá. Mari, eu tô precisando falar com você. Eu posso passar isso? Olha, Gabriel, não sei não. Eu não sei se minha mãe vai gostar muito disso. Não, não, que isso, tem nada a ver. Eu preciso da sua ajuda. Ajudar com o quê? É sobre a poluição do bairro, sabe? Porque o mar tá sempre poluído. É, pois é, eu tô sabendo, Gabriel. A vida marinha tá sofrendo muito com a poluição. Pois é. O canto esquerdo, sabe onde a gente gosta de surfar? Então tá sempre sujo. É, eu já vi. Já viu? Como? Eu vi a tubulação. Está rompida. E o esgoto está sendo jogado no mar. Como você conseguiu nadar até lá? Lá é muito fundo e o mar é muito forte. É, mas eu consegui nadar até lá. E a tubulação é fundo. É, eu tenho um bom fôlego pra mergulho. Puxa, você deve nadar bem mesmo. É, mais ou menos. Mariana, deixa eu ver se eu entendi. Você tem 10 anos. Quase 11. E você nada no mar todo dia? É, quase todo dia. Você nada até a tubulação? Sim. Onde as correntes são fortes? Sim. Mas aquela área é infestada de tubarões famintos? Sim, mais ou menos. Mais ou menos como? Ah, os tubarões nessa área não são famintos. Ah, não são não? Não, geralmente são bem alimentados. Então você mergulha a quase 10 metros de profundidade? É, deve ser quase isso. E você já viu a tubulação danificada? Sim. Tá bom, mas eu continuo achando essa história meio estranha. Olha, Gabriel. Tá bom, você pode passar aqui. Tô te esperando. Eu vou dar uma volta lá na tubulação, antes que o Gabriel chegue. Eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Eu vou dar uma volta lá na tubulação. É aqui que mora a Mariana? É. Ela quase já vai dar uma membrane prudса. Muito data! É, eu vou dar uma pipa na fundo. É aqui que é você. Tá bom, mas você não é? Mário, você pode trazer um copo d'água pra mim, porque tá muito quente lá fora? Pra quê? Ué, pra beber, ué. Tá bom. Obrigado. Tchau, Randa. É... Então, queria falar com você três coisas. Pode falar. É, a primeira coisa é pedir pra você assinar esse abaixo-assinado. Abaixo-assinado? O que que é isso? Um abaixo-assinado é quando você quer reclamar de alguma coisa. Aí você colhe várias assinaturas. Ah, é? Quanto mais assinaturas, os governadores, eles levam a causa com mais seriedade. Esse abaixo-assinado é sobre o quê? Nós vamos entregar pro governador, pra ele resolver logo esse problema dos esgotos aqui do bairro. Que bom, desde que eu assino. É, eu também queria falar com você sobre a tubulação. O quê? Você viu o quê, exatamente? Eu vi a tubulação. Tá tudo velho e destruído. É, isso é estranho. Estranho por quê? É estranho porque o governo falou que trocou toda essa tubulação. Não trocou não, eu vi hoje mesmo. Hoje? Você foi no mar hoje, assim, tão rápido assim? Hum, tem alguma coisa estranha com essa garota. Como ela conseguiu nadar tão bem? E aquela tubulação é muito funda. Ela deve saber mais sobre a história da sereia. Você tá pensando no quê, Gabriel? É que esse tal de Ivan, o responsável pela obra, deve estar sabendo mais sobre a tubulação. Então, vamos lá. Tem que achar o número desse engenheiro. A Ivana. Achar o número do Ivan. O que é isso? Alô? É, engenheiro Ivan, né? Sim, quem tá falando? É, meu nome é Gabriel. Eu queria saber sobre a obra que você fez na tubulação. Como você conseguiu esse número, cara? Ué, achei na internet. Olha só, você simplesmente não pode sair ligando pra qualquer pessoa. Quem é você? Eu sei que você não fez a obra. Sei que você embolsou o dinheiro e deixou a tubulação quebrada. Você não sabe de nada, irmão. Eu sei sim. Por isso que a praia ainda tá suja e a vida do mar ainda sofre. Você pegou o dinheiro do povo e colocou no seu bolso. Você tá maluco, rapaz? A obra foi feita. Não foi, não. Eu tenho uma amiga que viu a tubulação. Ela diz que ainda tá tudo danificado. Impossível, querido. Nem uma menina conseguiria mergulhar nessa profundidade. Pois é. Ela nadou, ela nadou muito bem. E viu que a tubulação ainda continua velha e corroída. Olha só. Você tá fazendo acusações sérias, meu amigo. A vida é barata nessa cidade. Você enganou o povo. Você pegou o dinheiro do povo e colocou no seu bolso. Ainda mais deixou a praia suja e poluída de esgoto. Deixa de falar besteira, menino. Sou um cara poderoso. Não interessa se você é poderoso. Só porque eu não fui um assalto a uma armada não quer dizer que você não seja um pivete, um safado, um ladrão, um corrupto. Olha só. Eu não sei quem você é. E eu não sei o que você quer. Mas eu só vou te avisando uma coisa, cara. Se isso for uma chantagem, eu não vou pagar nada. Eu possuo uma muita coisa. Habilidades muito específicas. Habilidades que eu consegui com muito tempo de carreira. E são essas habilidades que eu posso fazer de pessoasinhas, como você, um lixo. Olha só. Se você me passar o número dessa garota que tá falando essas coisas, isso termina aqui. Eu não vou nem te procurar. Não vou atrás de você. Mas se você não fizer isso, Gabriel, eu vou atrás de você, cara. E se eu te achar, eu te mato. Eu preciso falar com a Mari. Qual é o Gabriel? Alô? Alô, Mari? Alô? Sou eu, Gabriel. Oi, Gabriel. Olha, Mariana, eu liguei pra citar o divã. E aí? Ele tá irritado. Ele ficou me ameaçando. Você está tudo bem? Sim, sim. Mas na verdade, eu tô preocupado com você. Por quê? Ele ficou falando que recebeu o seu nome. Você não falou nada, né, Gabriel? Não, claro que não. Mas você tá certa de uma coisa. Sim, sei. Ele não fez a obra e embolsou o dinheiro do povo. Sei. Por isso que a praia tá tão suja. É por isso que a vida no mar está sofrendo com esgoto. Nós temos que fazer alguma coisa. Precisamos de provas. Tá, eu tenho uma ideia. Você pode passar aqui? Aí a gente conversa. Ok, beleza. Tua caminho. Tá bom, beijo. Tchau. Ai, eu não acredito. Esse tal divã roubou o dinheiro e deixou a praia e o mar sujo. Isso vive acontecendo nessa cidade. O dinheiro some e as obras nunca são terminadas. Eu preciso usar meus poderes de sereia pra resolver isso. Vem, faz um trato. Você pode entrar? Tá. Fechou. Fechou. Tá, fechou. Então, Gabriel, você está bem? Você parecia mega preocupado quando me ligou. Eu fiquei assustado. Eu tô muito preocupado. Esse divã, ele é muito perigoso. Ele me ameaçou de morte. Ele deve estar tentando nos achar agora mesmo. Pois é, a gente vai ir pra polícia. Só que a gente não tem prova. Não vai adiantar de nada. Então, eu tenho uma ideia. Que bom, pode falar. Então, não tem aquela câmera que filma embaixo d'água? Ah, sim. Esse tal de GoPro. Eu posso levar uma GoPro comigo e filmar lá embaixo. Claro. Eu posso filmar o esgoto saindo da tubulação velha. Sim. Essa filmagem pode ser a evidência. Sim, exatamente. Pode ser a prova. Sim, com essa filmagem a gente pode provar que a obra não foi feita. Ah, sim. Ele não vai poder negar que ele roubou o dinheiro. Perfeito. Com isso a gente vai ter evidência. Vamos levar uma polícia. O delegado vai ter a prova perfeita pra prender esse safado. Eu espero que eles consigam pegar o dinheiro de volta. A obra precisa ser feita. Mas, Mariana, onde é que você vai encontrar uma câmera subaquática? Fala. Meu pai tem uma. Eu vou pedir emprestado. Eu tenho certeza que ele me empresta. A few moments later. Viu, Gabriel? Não falei? Com essa câmera a gente pode ter a nossa prova. Mas, Mari, toma cuidado. Esse tal de voo é muito perigoso. Se cuida, tá? Tá bom. Não se preocupe. Eu vou agora mesmo pra filmar a tubulação. Está bem. Quanto mais rápido termos a prova, melhor. Que bom que a Mari tem uma câmera dessas. Agora ela pode filmar tudo. Mas eu continuo achando isso muito estranho. Ela só tem 10 anos. Ela nada na parte mais profunda do mar, onde as correntes são muito perigosas. Ela mergulha numa profundidade de 10 metros no mar infestado de tubarões. Mas, essa menina só pode ser a sereia de São Conrado. Que maravilha. Eu estou ajudando uma sereia a resolver o problema da poluição no bairro. Ele deve estar suspeitando. Ele não acredita que uma criança de 10 anos pode mergulhar até a tubulação. Bom, pra mim é mais importante salvar o mar e a praia do que guardar o meu segredo. Eu tenho um dever de usar a minha habilidade para o bem. Quer saber? Eu vou pra praia agora mesmo. Não, não, espera. Eu vou com você. Não, não precisa. Não, eu vou com você. Rapidinho. A gente vai ali e vai mandar uma. Não, que isso. Eu sei ir sozinha. Ah, mas eu também. Eu quero ir contigo. Eu quero ver se vai estar tudo certinho. Não, não precisa. Eu tô bem. Mas por que não? Uh, por que? Não precisa. Não, eu vou com você. Vamos lá. Vamos pra praia agora. Não, sério, sério. Eu tô pedindo, Mari. Eu vou com você. Eu insisto. Tá bom? Agora vamos. Vai. Não precisa. Eu tô falando. A gente vai, vamos sim. Olha, Gabriel. Você não precisa estar aqui comigo. Eu consigo fazer isso sozinha. Ok, Mari. É que eu me preocupo com você. Olha, o mato é perigoso. Eu sei, Gabriel. Mas eu consigo mergulhar. Eu não quero que nada aconteça com você. Eu vou. Tá tudo bem. Eu sei nadar muito bem. Ela quer fazer isso sozinha porque ela não quer que eu veja ela como sereia. É a única explicação. Porque ela esconde esse segredo de mim. Ela não confia em mim. Se eu mergulhar com ela, se eu mergulhar com ela, não vai ter como esconder mais. Eu decidi. Eu vou mergulhar com você. Olha, Gabriel. Eu... Assim... Eu não quero ser mal educada nem nada, mas... O mato é perigoso e... Eu acho melhor eu fazer sozinha. Vai pra casa. Depois disso eu te ligo. Ele está suspeitando que sou a sereia. Só pode ser isso. Eu não sei se posso confiar nele. Eu sei que ele é um cara do bem, mas... Esse é um segredo muito importante. Eu sei, Mari. Eu sei que tem uma coisa acontecendo. E eu sei também que você não quer me contar. Olha, Gabriel. Essa não é a hora pra ver essa conversa. Nós precisamos pegar essa filmagem agora. Então, assim... É... Vai pra sua casa. Eu te ligo depois. Tudo bem, amiga. Você que sabe. Depois a gente se fala. Depois tu me liga, tá? Tchau. Eu gosto dela. Ela é corajosa. Mas eu me preocupo. Eu não quero que nada aconteça com ela. Porque ela não me conta logo a verdade. Tá bom. Agora que ele foi embora... Eu posso mergulhar. Eu posso mergulhar. Eu posso mergulhar. Eu posso mergulhar. Amém. Meu amor, eu preciso falar com você. Que cabelo é esse, Ivan? Eu tive que mudar o visual. Eu tô me sentindo perseguido. Me dá atenção. Eu preciso falar com você. Fala logo, Ivan. Não tá vendo que eu tô ocupada? Eu acho que alguém descobriu o nosso esquema. Você não podia nem estar falando sobre isso. Tá maluco? Eu sei, mas eu tô recebendo ligação de um tal de Gabriel. E daí? E daí que ele veio me falar que sabe que nós não fizemos a obra e desviamos o dinheiro. O quê? Sim. Ele falou que sabe de toda a verdade, que a obra não foi feita, e que nós embolsamos o dinheiro. Eu tô preocupado com isso. Impossível. Como é que ele descobriu isso? Ele falou que uma menina mergulhou até o fundo da tubulação e viu que tá tudo destruído. Uma menina, Ivan. Uma menina, pelo amor de Deus. Eu também achei estranho. Estranho não. Isso é loucura, né? Sim, loucura da parte dele. Impossível uma menina ir até o fundo do mar só pra ver uma tubulação. Pois é. Tem mais de 10 metros de profundidade. Eu sei. As correntezas do mar são muito perigosas. Sem contar que o homem é cheio de tubarões. Ela já teria sido demorada há muito tempo. Eu sei, meu amor. Mas ele tá sabendo de coisa demais. Eu quero saber como ele descobriu tudo isso. Olha, eu não quero nem saber. Você vai ter que dar o seu jeito. Eu sei. Eu até falei com ele que se isso for uma chantagem, Se ele estiver me ameaçando, eu não vou dar dinheiro nenhum pra ele. Mas com esse dinheiro que tu desliga essa obra, nós vamos ficar ricos. Eu sei. Imagina só. Nós vamos ter uma vida muito melhor. Uma casa em Miami. Claro. Talvez até comprar uns carros importados. Ah, não. A gente não pode deixar essa menina destruir isso tudo, Ivan. Eu vou resolver isso. Ah, mas você vai resolver sim. E dar um jeito de achar essa garota. Eu sei. Só que ele tá falando também da poluição da praia e do mar. O que se dane a poluição na praia e no mar? Eu não quero nem saber. Eu não tô ligando pra essas coisas, não. Tudo bem, meu amor. Tô nem aí pro povo e pra vida marítima. Eu quero a minha casa em Miami e meus carros importados, tá? Dá o seu jeito. Eu sei, mas como eu vou encontrar essa menina? Você não colocou uma câmera GoPro pra filmar lá no fundo? Claro. Hum? A câmera que eu coloquei pra filmar a poluição caindo na natureza. Então. Agora chama o mergulhador pra ir lá ver. Se aquela xereta apareceu lá, com certeza ela passou a filmagem. E com essa gravação na mão, queridinho, nós vamos acabar com ela assim, ó. Rapidinho. Quer saber? Vou ligar pro Gabriel. Oi, Gabriel? Sim, Mário. Você está bem? Sim, claro. Mas você conseguiu filmar a tubulação, né? Sim, a filmagem está comigo. Estou colocando o arquivo no micro agora mesmo. Ok, beleza. Você não quer dar um pulo aqui agora? A gente vai ao arquivo juntos. Tá bem. Toca a minha. Tá bom. Deve ser o Gabriel. Oi. Pode entrar. Eu dou um dos arquivos. Eles já estão no meio. Vamos dar uma olhada. Tá bom. Vamos ver. Uau, as imagens são muito bonitas. Eu concordo. Eu consegui filmar exatamente onde está. um desgoto sair da tubulação. Hum. Isso é muito impressionante. Tá muito velho e destruído. Pois é. Eu te falei. O governo tinha que pagar 200 milhões de reais e esse tal divã tinha que botar no bolso. Tudo isso? Sim. 200 milhões só pra trocar a tubulação. Pelo jeito, ele não fez nada, né? Não fez obra e ainda ficou com dinheiro pra ele. Bom, agora temos essa filmagem. Temos a prova. Temos a prova. Exatamente. Mas espera aí. O que foi? Volta a gravação. Tá vendo ali, ó? O quê? Consegue dar um zoom? Dá um zoom aqui. Ali, ó. Lá no canto. Ah, estou vendo. O que que é? Parece uma câmera. Você consegue aproximar mais o vídeo? Claro. Deixa eu... O que é isso? É uma câmera. Esse tal divã deve estar querendo descobrir quem é você. E acabou descobrindo. Não, não pode ser. Não pode ser. O quê? Ele me filmou. Ele me filmou. Não pode ser. Ué, por que não? Não está nem aparecendo o seu rosto. Mas não é meu rosto que eu estou preocupada. Não? Então é com o quê? Você não vai entender. Por que não? Você não vai acreditar. Claro que eu vou acreditar. Eu sou seu amigo. Fala. Não posso falar. Fala, por favor. Isso não vai... Vai te queimar. Não vai. Relaxa. Eu sou seu amigo. Ela deve estar assim porque a câmera filmou ela. Ela deve ser a sereia. É a única explicação. O que foi? O que você está pensando? Nada. É que... Você tem que tomar cuidado. Esse vã agora eu acho que ele já sabe qual é seu rosto. É. Que bom que chegou a GoPro que eu utilizei para filmar no fundo do mar. Agora eu vou descobrir quem é que está me esbilhotando por aí. É. 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 Não acredito que eu estou vendo. É uma sereia. Meu Deus. Eu preciso mostrar isso para a Luciana agora. Meu amor. Preciso falar com você. Fala logo, Ivã. Você já resolveu o negócio da garota? É exatamente sobre isso que eu quero falar. Então fala. Eu coloquei a câmera para filmar debaixo da água. Hum. E daí? E daí que a menina aparece na gravação. Qual o problema? Não era para ela aparecer? O problema é que ela é uma sereia. Hã? Uma sereia? Pá ah ah ha. Pelo amor de Deus, Ivã. Uma sereia. Eu acho que a tinta não está se fazendo bem. Está afetando os seus neurônios. Tinta. Eu estou falando sério. Olha isso Luciana. Só me faltava essa agora. Olha! Pelas barbas do Netuno. É uma sereia de verdade. Impressionante. Espere aí A gente está sendo chantageado por uma sereia Exatamente Pelo amor de Deus, gente E agora? O que nós vamos fazer? Volta, volta essa gravação aí Volta Ivan, eu reconheço essa menina Você conhece a sereia? Não, pera aí, deixa eu lembrar de onde Gente, eu lembro dessa menina, eu lembro Ai Luciana Você já viu uma sereia e você nunca me contou nada? Eu não estou falando da sereia, seu idiota Eu estou falando da menina Eu conheço ela Ela vive sempre aqui nesse shopping, no bairro Ah, claro Ela faz teatro aqui nesse fashion mall Teatro fashion mall, sim, claro É a... Ai, como é que é? Mariana, Mariana Lewis, claro Como é que eu vou esquecer, gente? Perfeito, Lu Então essa sereia pensou que ia estragar o nosso plano Ela mexeu com o casal errado, queridinho Eu nunca vou abrir mão desse dinheiro que nós roubamos Que se dane o povo, a praia e a natureza É isso aí Vamos achar essa sereia bisbilhoteira de uma vez por todas e acabar com ela Vamos Ai, estou muito preocupada Estou de engenheiro, Ivan Deve saber alguma coisa que eu sou sereia Não vai ser nada bom se ele divulgar essa imagem Ah, Luciano Nós já estamos aqui há mais de uma hora e nada dessa menina aparecer Eu já estou ficando preocupado, viu? Se ela enviar essas imagens da tubulação para a polícia ou para o jornal Nós podemos ser presos Eu não acredito que fomos descobertos por uma sereia Quais são as chances dela nos denunciar? Ai, Ivan Uma sereia Pelo amor de Deus Uma sereia Tá, eu sei, Lu Eu sei que é loucura Eu também nunca acreditei em sereia Mas confesso que quando eu vi aquele vídeo eu fiquei abismado, viu? Uma sereia O nosso esquema tinha tudo para dar certo Se não fosse aquela sereia xereta Ninguém nunca ia saber Pois é, Lu E agora surge esse problema, né? É um problema que vai virar oportunidade Nós vamos manter essa sereia presa E vender ingressos para as pessoas poderem vê-la Todo mundo vai querer ver uma sereia de verdade Uma sereia Vamos ficar ainda mais ricos Poxa, Lu Já estou ficando preocupado, viu? Será que ela vem mesmo? Calma, Ivan Tenha paciência Ela vai aparecer Ela está sempre aqui pelo shopping Essa hora Peraí Peraí, eu acho que é ela Olha ali, olha ali com aquela blusa Não é ela? É ela mesmo, Luciana E ela está sozinha Agora não tem como ela escapar Olha lá Olha lá, é ela Está vindo, é ela Ela está vindo Vou pegar essa menina de uma vez por todas Ela está desconfiada É ela sim, olha Vamos, não perde tempo, Lu É agora ou nunca Eu vou pegar ela agora Ela não me escapa Vem comigo, garota Solta! Vem comigo! Vem! Solta! 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 Vamos, vamos, Lu É agora ou nunca? Vamos para o cativeiro Agora essa menina vai pagar por tudo que ela está fazendo Find念 de設定 Ou bipá Entrou Dispon của peppadòng Fin Enfai E No Po Se isa inha Trame Vo Snap Voz livro Hum Ferro Você achou que ia acabar com todo o nosso plano de ficar com todo o dinheiro da obra? Então foi você! Como você pode fazer isso? Ah, não precisa ser assim tão santinha! Nessa cidade, só os otários que não estão se dando bem. Mas esse dinheiro era pra limpar o mar! Pra ajudar a vida marinha! As tartarugas e os golfinhos! As baleias nem vêm mais pra nossa praia! Que se dane os golfinhos e as tartarugas! Você é terrível! Você vai pagar por isso! Eu não vou pagar nada, garota! Eu vou ficar mais rica ainda! Você aqui, presa nesse cativeiro, eu já estou até vendendo ingressos! As pessoas estão pagando 100 reais só pra ver uma sereia de verdade! Não, por favor, para! Para! Não faz isso comigo! Seu tempo de bisbilhotagem acabou! Agora você não é mais a xereta do mar! E eu vou ficar mais rica ainda! Porque eu vou vender muitos ingressos só pras pessoas poderem ver uma sereia de verdade! Eu vou deixar o primeiro curioso entrar! Mas antes, o pessoal precisa pagar! Estranho! A Mari nunca falta ensaio! Acho que eu vou ligar pra mãe dela! tia Marção Alô? Oi, Tia Março! Oi, Tata! Tudo bem? Hum, mais ou menos! O que foi? Você sabe se a Mari passou por aí é porque ela não veio para o ensaio, né? O quê? Não, ela já foi. Tem duas horas que a Mariana saiu daqui. Ah, olha tia, melhor você ligar para ela. Ela não veio para cá não. Como não? É, eu acho que ela vai ter que pegar as músicas novas, as danças, tudo novo agora. Eu sei sim, ela foi. Ela sempre vai nos ensaios, eu acho muito estranho ela faltar ao ensaio. Ela não está pelo shopping? Tia, eu acho que não. Eu dei uma volta por aqui e ela não está aqui. Puxa, agora, agora, Tatá Gil, olha só, agora eu fiquei preocupada. Onde é que será que ela está? Como é que ela foi para a praia? Eu sei que ela sempre está passando muito tempo lá mergulhando, sabe? É, pode ser. Mas eu acho que não. Ela não saiu daqui com biquíni nem com roupa de praia. Tia, me avisa quando ela aparecer. Eu estou preocupada, muito preocupada. Tá, obrigada, Julia. Qualquer coisa, se eu tiver novidade, eu te ligo, tá? Um beijo. Tá, tia. Um beijo. Tchau. O que ela falou? Ela falou que não viu a Mari, ela não saiu com roupa de banho. Essa história está estranha. Onde é que será que ela deve ter ido? Eu não sei, porque aqui no shopping ela não está. É, a gente já viu. Na casa, não. Será que alguma coisa aconteceu? A mãe dela parecia estar muito preocupada. Ai, não fala nada. Ai, meu Deus. Não sei. Por que elas estão com essa cara, gente? Gente, a Mari não veio pensar, ela sumiu. Como sim? E a mãe dela falou que ela tinha saído de casa há duas horas. Como ela sumiu? Ela tem ido muito à praia mergulhar, sabe? Será que aconteceu alguma coisa com ela? A gente está achando que aconteceu uma coisa ruim com ela. Não, acho que não. Ai, meu Deus. Deixa eu ligar para a Mari. Agora eu fiquei muito preocupada. Meu Deus. Onde será que ela está, gente? Fora de área. Meu Deus do céu. Cadê essa menina? Acho que eu vou ligar para o Gabriel. Talvez ele saiba da Mariana. Eles estão sempre na praia. Alô, quem é? É a mãe da Mari. Tudo bem? Oi, tia. Gabriel, você sabe onde está a Mari? Não, tia. Mas ela não estava indo para o ensaio do teatro? Quer dizer, mas ela não foi no teatro. Agora sumiu. A gente não encontra em lugar nenhum. Tia, eu acho muito importante você ficar sabendo de uma coisa. O que foi, Gabriel? Você está sabendo onde é que a Mariana está? Não, Marcia. É que eu estou suspeitando de uma coisa. O que, Gabriel? Você está suspeitando de quê? Me conta. Então, eu não sei se você já sabe, mas... Saber o que, Gabriel? É que a Mari... O que tem minha filha? Conta. É que ela é... O que tem a Mariana? Conta logo, Gabriel. A Mariana é uma sereia. Uma sereia? É, pois é. De novo essa história de sereia. Olha, Gabriel, eu não tenho tempo para brincadeiras. Eu estou atrás da Mariana, estou muito preocupada. Se você ver a minha Mariana, você pode me ligar? Não, tá bom, tia. Qualquer coisa eu te ligo. Onde será que a Mariana está, gente? Meu Deus, o que pode ter acontecido com ela? Ela nunca falta ensaio, agora o Gabriel não sabe dela. Gente, o que eu vou fazer com isso? Onde que eu vou achar minha filha? Acho que eu vou dar uma letra pelo pai. De repente, ela foi na casa de alguém. Eu não aguento mais ficar aqui. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Socorro! Socorro! Não adianta eu gritar. Ninguém vai me ouvir. Eles entram aqui, cada um de uma vez. Ficam jogando água em mim. Eu nem sei quanto tempo estou aqui. Ai, eu estou sempre nessa forma de sereia. Se eles pelo menos me dessem um tempinho para eu poder me secar, eu teria pernas para fugir daqui. Mas com esse rabo de peixe, eu não consigo fazer nada. Eu não entendo. No mar eu sou tão livre. Assim? Mas aqui... Aqui é minha prisão, isso. Esses curiosos estão aqui, chegando, me olhando. Que coisa horrível! Gente, aquelas pessoas estavam falando de uma sereia que foi sequestrada. O Gabriel falou sobre isso. Eu vou ligar para ele. Alô? Alô? Gabriel? Sim. Márcia? Sim, sou eu. E aí, a Mariana apareceu? Não, Gabriel. Ela não apareceu. Não sei o que eu faço. E não sei onde ela possa estar. Eu também não estou sabendo de nada. Eu estou ligando para o celular dela, mas você está dando um fora de área. Olha, Gabriel. Eu não acredito muito nessa história de sereia, não. É, tia. Parece uma história meio mirabolante. Pois é. Porque quando eu estava procurando a Mariana aqui pelo bairro, eu vi duas pessoas conversando. Ah, é? E aí? Bom, eles estavam falando que tem uma sereia presa numa casinha escondida aqui no bairro mesmo. É? E como é que foi a conversa? Um deles falou que tem uma mulher cobrando cem reais para ver uma sereia de verdade. E eles te falaram alguma coisa, tipo, aonde é a casinha? Sim. Um comentou que a casa fica na rua Ribeiro Gomes, sabe? Ali atrás da igrejinha. Hum... Interessante. Pois é, Gabriel. Eu não sei se acredito nessa história de sereia, mas eu estou... Eu estou em desespero. Eu quero achar minha filha. Ah, eu tenho uma ideia. Depois a gente se fala, tá? Tá, Gabriel. Olha só, qualquer notícia da Mariana, por favor, pelo amor de Deus, me liga porque eu estou desesperada, entendeu? Claro, tia. Tá bom. Beijo. Só pode ser a Mari. É ela, sim. O Ivan deve ter sequestrado ela. E tá cobrando os curiosos para ver ela. Hum... Rua Ribeiro Gomes. Atrás da igrejinha. Eu vou pra lá agora. Essa deve ser a Rua Coronel Ribeiro Gomes. Ah, onde é que tem que ir? É sim, a igrejinha tá ali. É por aqui mesmo. É que... Esta é a Laura Filipina. Música Mário, você está aí? Mário? Gabriel, é você? Meu Deus, Mariana, quem fez isso com você? Foi esse tal divã, não foi? Sim, foi ele a mulher dele, Luciana. Eles são terríveis. Eu sabia que você era uma sereia. Mas por que você não me contou? Ai, Gabriel, desculpa. Eu não sabia para quem falar. Eu não sabia para como explicar, para quem confiar. Agora, rápido, por favor, me tira daqui. Só um instante. E essa calda de sereia? Eu não posso te carregar na rua com essa calda de sereia. Claro. Me passa um pano, rápido. Obrigada. O que é feito? O que é feito? Para? O que é feito? É feito. Obrigado. Ai, Gabriel, obrigado por ter me salvado do cativeiro. Mas como é que você sabia que eu tava lá? É que sua mãe falou que tinha um pessoal que tava falando sobre uma sereia que tava presa. E essa sereia só podia ser você. Ah, então você sabia que eu era sereia. E não disse nada? Ah, Mariana, sabe, eu não queria te pressionar. Eu tava esperando você ficar pronta pra me contar. Mas como é que você soube? Você nada muito bem. E naquele dia na praia que você falou que não queria que eu entrasse no mar com você, você só podia ser a sereia. Mas esquece isso, o importante é que você tá em casa, tá segura, longe daqueles caras. Pois é, Gabriel, foi horrível eu ficar presa. A Luciana me agarrou e eles me levaram pro cativeiro. Mas que bom que você me resgatou. Não se preocupa, agora você tá salva. Obrigada, Gabriel. Agora eu sei que eu posso contar contigo. Você não contou pra ninguém, né? Ah, você tá falando desse negócio de se transformar em sereia, né? É, você não vai falar pra ninguém, né? Não, relaxa, não vou falar pra mais ninguém. Mais ninguém? Como assim mais ninguém? Pra quem que você contou? É, então, falei pra sua mãe. Pô, a gente tava muito preocupado, você tava sumida e aí eu contei pra ela. E minha mãe falou o quê? Ela mandou eu parar de falar bobagem. Ela ainda falou que eu tava de brincadeira com ela. Ainda bem. Mas vem cá, o que a gente vai fazer com a Luciana e com o Ivan? Eles precisam ser presos. Pode ficar tranquila, eu já mandei a gravação pra polícia e a polícia deve estar prendendo eles agora mesmo. Que bom. Eu espero que eles consigam ganhar o dinheiro de volta. Essa tubulação precisa ser consertada. Eu espero que sim. Eu já tô até imaginando a nossa praia com água limpa e transparente. Também espero. As areias brancas e limpas. E uma repleta de golfinhos e galerias. Que bom que você conseguiu passar a filmagem da tubulação pra polícia. Pois é, era a prova perfeita pra colocar aqueles dois na cadeia. Pois é, criança. Saiu no jornal e também no site. Lê pra gente, mãe. O casal Ivan e Luciana foram presos por corrupção, desvio de verbas públicas, sequestro e cárcere privado. Quase todos os 200 milhões de reais foram recuperados e o governo vai conseguir fazer a obra de tubulação. Olha que bacana. Olha que maravilha. Graças a vocês, o dinheiro foi recuperado e a obra vai ser finalizada. Bacana, né? Agora lê a nossa parte, que a gente aparece. Ah, tá sim. Graças ao trabalho dos dois jovens cariocas, Gabriel Felipe e Mariana Lewis, o dinheiro foi recuperado. Os dois jovens conseguiram coletar as provas necessárias para que a polícia pudesse prender Ivan e Luciana. Parabéns, meninos. Que bom, Mariana. Agora vai ser consertada a tubulação e o esgoto não vai mais interferir nessa praia. Não vai ter mais sujeira boiando. Isso aí. A vida no mar vai se recuperar. Talvez a gente volte a ver tartarugas, golfinhos, baleias aqui na praia. Agora, Gabriel, você pode explicar essa coisa de sereia? Você acha que a Mariana é uma sereia? É isso mesmo? Não, tia. Nada a ver, não. Claro que não. É porque ela nada muito bem. Aí eu chamo ela de sereia. Agora me explica uma coisa. Como é que vocês dois conseguiram filmar aquela tubulação? Ué, eu nadei lá e filmei. Gente, tem 10 metros de profundidade. Não te falei? Ela nada muito bem. Gente, as correntezas lá são fortes e traiçoeiras. Eu estou nadando cada vez melhor. Lá está sempre infestado de tubarões famintos. Ah, eles não são tão famintos assim. Geralmente são tubarões bem alimentados. Peraí, Mariana. Então você nadou em águas profundas, infestadas de tubarões e só com 10 anos, Mariana? Quase 11, tá? E não é uma sereia, né? Claro que não, mãe. Não que dê sereia. Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais. A onda vem pra nos levar até o mar. Quero mergulhar. Quero mergulhar nesse imenso mar. Todas vão brilhar. Todas vão brilhar. Sereia e sempre quero mergulhar. O mar me abraçar. Vou me transformar. Sereia e sempre quero mergulhar. Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais. A onda vem pra nos levar até o mar. Quero mergulhar nesse imenso mar.